Olá, seja bem-vindo ao nosso guia prático de estudo da Palavra de Deus. Essa semana, o tema da lição é Filhos da Promessa. E o verso para memorizar se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 20, a última parte, que diz assim, E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você já fez alguma promessa? Uma promessa do tipo, eu vou começar a malhar essa semana? Ou a promessa do tipo, agora eu vou começar o meu regime? Nós somos craques em quebrar as nossas promessas. Mas Deus não. Ele sempre cumpre as promessas que Ele faz em nossas vidas. Agora, sabe de uma coisa? Uma vez eu li o que uma filósofa alemã de origem judaica falou, uma influente filósofa do século XX, a Hannah Arendt, ela disse o seguinte, A promessa tem um poder de força estabilizadora. Sabe o que isso significa? Que geralmente nós regulamos as nossas ações a partir das promessas que nos são feitas. E veja só, muitas vezes nós vamos regular as nossas ações à medida que nós acreditamos no cumprimento das promessas de Deus. Durante essa semana, nós vamos ver como Deus prometeu ser um escudo na vida de Abraão, como Ele prometeu para Abraão que ia fazer da sua família uma bênção para toda a terra, e qual é a principal promessa de Deus. Não esquece uma coisa, se nós acreditarmos nas promessas de Deus, ela vai regulamentar as nossas ações em direção ao cumprimento das promessas dEle. Eu queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e fazermos uma oração, suplicando ao Senhor que nos ajude a confiar plenamente em suas promessas. Feche os teus olhos. Paizinho querido, Deus de amor, muito obrigado pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, de aprendermos das Tuas promessas. É verdade, Senhor, nós somos filhos das Tuas promessas, e queremos regular as nossas ações, as ações das nossas vidas, de acordo com as Tuas promessas. Vem ficar conosco neste dia, nós te suplicamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe você neste dia, e eu tenho certeza que Deus tem promessas maravilhosas para você hoje. Um grande abraço e até o próximo estudo.